Olá, Maravilha e Náticos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com uma resenha, que já dá pra ter feito essa resenha há muito tempo, tá? Porque tem meses que eu comprei essa datação, tem meses que ela apareceu no vídeo de comprinha, tá? Mas só agora eu pude trazer pra vocês, tá? Que é a Liso de Cinema, tá? Da Novex, que eu fiz com o maior prazer pra vocês. Vai aparecer aí o videozinho, né? Eu acho que vai aparecer o videozinho, tá? Do passo a passo, então vamos lá ver o nosso vídeo e daqui a pouco a gente volta pra falar um pouquinho sobre a Liso de Cinema da Novex. Então vem comigo, meus amores. Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 Primeiramente, o cheiro. O cheiro dele é maravilhoso. Eu gosto muito. Meu pote está quase vazio. Porque eu vinha usando, usando, usando. Até eu não sabia mais onde eu tinha colocado este negócio. É neste nível. Tá? Neste nível. Então, o cheiro dele é maravilhoso. Para quem fica reclamando aí do cheiro do cheiro do ene, eu aconselho a vocês a investir em hidratações bastante cheirosas para estar fazendo pré-lavagem. Sabe qual é uma das melhores opções para isso? Os cremes da canes da canes da canes da canesão e da escala para pré-lavagem de renteado de ene. Eles são maravilhosos e ajudam a deixar o cabelo cheiroso. Uma dica da Lili para vocês, né? Porque é isso que eu faço nos meus. Apesar que eu não me incomodo no mundo com o cheiro do ene. Aliás, o cheiro do ene não me incomoda. E também, quem está comigo também disse que não sente cheiro do ene. Então, isso vai, acho que, de pessoa por pessoa. E a luz vai ficar estourando no meu rosto. Por quê? Porque, não sei. Tá? Não pode fazer nada. Mas vamos lá, né? Bom, eu achei que ele hidratou bastante os meus fios. Hidratou bem, tá? Eu usei ele ontem. Eu achei, né? Então, eu fui logo usar para poder fazer resenha. Então, está aqui para vocês. Eu usei no banho durante 10 minutos. Eu espero que dê para ver. E o cabelo está bem brilhoso. Está com um brilho legal. Gostei. Bem hidratado. Bem levinho. Tá? E a única coisa que eu não gosto muito nela. Aquela não é uma hidratação muito... Como é que eu posso dizer assim? Desembaraçante, tá? Foi esse o que eu senti em todas as lavagens. Que ela não desembaraçou tanto assim o cabelo. E você fica com aquela sensação de que vai dar ruim. Né? Mas, em compensação, eu deixo meu cabelo secar ao natural. Para eu ver realmente qual foi o resultado que deu no meu cabelo. Se hidratou. Se parou mais o ressecamento. Se deu brilho. Então, eu espero o cabelo secar ao natural. Para depois eu vir com minha escova rotativa. Né? Porque aí eu vou ter uma certeza. Para me fazer resenha para vocês. Tá? Gosto de usar. Principalmente no banho lá. Na nossa peça lá dos 3 minutos. Né? Eu sempre deixo 5 a 10 minutos nos meus fios. Ela ajuda bastante a alinhar os fios. Eu não usei ainda o... O murido de cinema para cabelos cacheados. Mas já vi muitas meninas falando super bem dele. E esse daqui, gente. Eu gostei muito. Porque para quem faz escova e chapinha. Ela facilita... Ele facilita bastante na escovação. Porque ajuda a alinhar bastante os fios. Tá? Então, para você que tem um cabelo quimicamente tratado. Sempre use produtos que ajudem a alinhar os seus fios. Tá? Sempre use produtos que ajudem a alinhar os seus fios. Não importa se ele é baratinho. Se ele é mais caro. Mas sempre tenha em mãos um produto que ajude a deixar o seu cabelo mais alinhado. Esta é a dica. E a luz continua estourando no meu rosto. Fazer o quê? Né? Então é isso, meus amores. Eu queria saber de vocês. Se alguma de vocês já usaram o livro de cinema. Qual foi aí a experiência que vocês tiveram com ele, tá? Deixa aqui nos comentários. Porque eu gosto muito de saber se vocês gostaram. Se vocês não gostaram. Né? Porque aí não fica só a minha opinião aqui no canal. Tá? As meninas veem os comentários e veem também a opinião de vocês. O que foi que vocês acharam do produto. Tá? Essa aqui é a resenha. Como eu já falei. O livro de cinema pra vocês. Ele é liberado. Então você pode fazer suas técnicas aí. Sem medo nenhum. Pra quem faz uso disso, né? Porque eu não faço. Eu uso o que vier. É decidível. E usem e abusem, né? Pra quem quer aí o cabelo alinhadinho. Com a facilidade da escovar, pra escovar, pra pranchar. Eu indico o livro de cinema aí pra vocês. Tá bom, meus amores? Então é isso. Mais uma resenha pra vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dê seu like aí, tá? Ative o sininho pra que o YouTube lhe avise que tem Lili toda semana. Veja se o sininho está ativado. Certo, meus amores? Curta o vídeo. Compartilhe. E vamos pra nossa contagem enregucida. Porque eu acho que pra semana já começa aí o nosso VEDA, né? Que é os 30 dias de vídeos da Lili. Que até agora eu não sei como é que eu vou fazer esse VEDA. Não, eu tô sem ideia. Então, se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários pra mim. Tá bom? Que eu vou aceitar a sugestão de vídeo de vocês. Tá bom, meus amores? Ajuda a pessoa a fazer o VEDA. Né? Porque 30 dias de vídeo todo dia. Não é brincadeira não, gente. Então é isso aí. Um beijo e cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Eu fui. Tchau.